Rio de Jardim, Brasileiro, é o nosso, 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 nosso! Seja bem-vindo ao canal Cotibolasso, eu sou o Jardim. E então, minha rapaziada, está começando mais aquele giro de notícias do clube de regatas Vasco da Gama. Aquele que roubou o meu, o seu, o nosso coração. Então, você que está chegando agora pela primeira vez no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. E também, ó, segue o Diego aqui nas mídias sociais, deixa aqui no link aqui embaixo Lembrando que como prometido, a primeira parte eu já fiz, já pintei a peruca aqui Tô tio suquita, ó, cabecinha grisalha Então vamos lá, vai ter um sorteio de uma camisa oficial do Moscão Desculpa Ops E você que quer participar desse sorteio, não se esquece Tem que tá seguindo o Instagram do Diego Pô, Diego, mas eu não tenho a conta no Instagram Faz só uma quantia no Instagram, rapidinho, bota e-mail e senha lá Segue o Instagram lá, tá valendo E vai ter um sorteio também de três sócios torcedores Plano camisas negras, o Mário Coelho vai doar aqui pro canal E esse sorteio vai ser feito aonde também? Lá no Instagram Então, rapaziada, você que quer coisas boas Sempre tem parada diferenciada lá no Instagram Tem muita coisa que eu posto lá no Instagram que não vem aqui pro nosso canal no YouTube Então vamos logo às informações Leandro Castan e Henriquez não enfrentarão o Bahia na partida de amanhã lá na Arena Fontenova Os dois jogadores serão poupados Pois foi, acusou, né, no exame deles lá, fadiga muscular E a nossa dupla de zaga será formada por Werley e Ricardo Graça Provavelmente Lembrando que o Ulisses já está integrado de indefinitivo ao profissional Pode ser, querido Seja uma opção, o Vanderlei resolva testar ele O campeonato pra gente praticamente já acabou Enquanto eu gravo aqui, o Corinthians tá jogando agora Se tiver alguém assistindo o vídeo aí Vamos torcer pro Corinthians tomar um saquinho hoje aí Do Ceará Até porque, né Se o Ceará ganhar, praticamente já rebaixa o Cruzeiro Então vamos dar uma torcida aí Pro Ceariba, né, rapaziada Até porque tem muita torcida do Vascão Aí do Ceará Óbvio que tem em Minas também Mas hoje o foco é no Rosão Outra informação também Mas dois atletas não enfrentarão o Bahia nessa rodada Leandro Castan e, desculpa Guarim e Rossi também tomaram o terceiro cartão amarelo Então teremos quatro desfalques para essa partida Que é uma informação extremamente importante Com esse up, né Nosso sócio torcedor acabou de bater 150 mil Tamo ali, ó Na bundinha do Schalke 04 Para ser a quinta maior plano de sócio do mundo É do Brasil não É do mundo Então estima-se já com esses 150 mil sócios Que o Vascão vai arrebentar aí Cerca de 6,2 milhões de reais por mês Cês têm noção do que que é isso? O patrocinador máster do Vasco Paga 8 milhões pro Vasco ano Que é a BMG Pra 2020 agora parece que esse valor será reajustado Vai pra 12 milhões Alguma coisa nesse sentido E em seis meses Que é o período do plano de sócio ali, né Isso garantiria o Vasco aí um pouco mais de 37 milhões de reais Vamos partir da premissa que geral renovando Renovando aí pro próximo semestre aí Mais seis meses E tem a parada da Black Friday, né Que aí os preços vão dobrar dos planos Iria aí pra 12 milhões e 400 mil reais Pô, Diego, mas tinha galera que tinha sócio já 33 mil e não tinha Black Friday Como algumas pessoas nesse novo adesão aí Esses cento e poucos mil novos aí 117 mil novos aí Alguns não foram pra Black Friday Vamos arredondar Cair pra 10 milhões Isso é folha, galera De Flamengo Pra vocês terem uma ideia Vou colocar na tela aí pra vocês Foi um levantamento feito pelo Mauro César Lá no blog dele, né E as informações são todas elas registradas na CVF Só tem um pouco de distorção Não tem valor exato Do que é pago de direito de imagem Mas eles colocaram ali a relação Vou deixar pra vocês aí na tela Se o Vasco com uma receita aí de 6,2 milhões Ele batia ali com o Inter Se dá pra ter a quinta maior folha salarial do Brasil Olha que bagulho bizarro É pra gente começar a brigar, galera Lá em cima monta time forte, time competitivo Então, rapaziada, é extremamente importante Ser sócio Você que não se associou aí Se associa Olha agora Vamos botar o gigante de volta no seu patamar Entendeu? E Porra, surreal Pra vocês terem uma ideia Porra, dá quase 4 vezes o valor do nosso patrocínio E outra situação também, galera Tem muita gente reclamando Eu vi hoje Consegui meu ingresso hoje Graças a Deus Vou botar contra a Chape domingo no Maracanã Mas mó galerão reclamando Puto da vida Rapaziada A questão é a seguinte O Vasco não tava preparado Pra ter um Foi bizarro O que a gente fez foi surreal Foi de outro planeta Eu já falei Que Vascaíno Ele é extraterrestre Ele não é desse planeta A adesão em massa que nós tivemos Foi bizarro Nunca houve na história do futebol mundial Então o Vasco ainda não tem uma estrutura Ali, né Tão brigando Tão tentando melhorar Porque o site tá uma loucura Nenhum que lança social o dia inteiro Sem contar a galera que usa já o site normal E tá geral nessa alopração aí De ficar vendo Quanto tem sócio tem Quanto sócio tem Então o site tá congestionado Vamos ter um pouquinho de paciência Só resta mais um joguinho Contra a Chapecoense agora Pro ano que vem aí sim Vai ter esse final de ano aí Até o Carioca A diretoria vai conseguir se organizar Pra poder melhorar esse sistema E pra finalizar o vídeo aqui A galera tem que entender o seguinte O Vasco está de novo Pegando os trilhos Mas é um processo paulatino Não acham os senhores Que ano que vem A gente já vai começar a nadar de braçada Calma Tranquilidade Mas o que acontece Apesar de a gente ter esse valor Muito bacana Pra poder investir Já na folha salarial Lembrando que o Campello Falou que todo recurso Vindo do seu senador Vai ser pro futebol O Vasco ainda não tem dinheiro Pra poder comprar jogador Ah o Michael do Goiás É 30 milhões de reais Não tem Não dá pra pagar O Vasco pode pegar sim O Allan Kardec Tá saindo da China agora O salarial Dá pra negociar Ah o Alex Teixeira Se ressindica o clube da China Ele tem um ano de contrato Vamos negociar Agora comprar jogador Ainda não dá E o torcedor tem que entender Que a austeridade financeira É o que mantém a parada É ali ó Devagarzinho O Grêmio Vem ali ó Pá pá Pagando 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 Coacionou o Flamengo também Pá 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 Então ó Calma Vamos ter um pouquinho de paciência E com essa folha aí Se dobrar o valor né E pra 12 milhões ali 12, 10 milhões ali O Vasco vai ter No mínimo Ele é a terceira Maior folha do Brasil Então rapaziada Entenderam o recado? Viu como é importante Ser sócio? Nem pra mim não Eu tô pedindo É pro Vascão Então Muito obrigado rapaziada Conto com vocês Quem não se associou ainda Aqui no link Na descrição Sempre tem Doa pro CT Quem não doou ainda Então essas eram as informações Que eu tinha pra trazer A qualquer momento O Diego em volta 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto família Vasco A cada dia te quero mais Porque sou Vascaíno E o sentimento Não pode parar Olê, olê, olê Olê, 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 olá Olê, 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 olê A cada dia te quero mais Porque sou Vascaíno E o sentimento Não pode parar Olê, 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 olê